Fala pessoal, e aí tudo bom? Vamos para mais uma viagem Hoje eu estou aqui na PE 160 Santa Cruz do Capo Paribe Vamos agora pegar a estrada Até a cidade de Caruaru Vamos lá comigo Para vocês verem a estrada aí Como está o movimento Como está a situação aí das estradas Vamos lá sim em viagem Quem começou a assistir o vídeo aí Dê logo um like aí, beleza? Vamos lá compartilhar também Para outras pessoas assistirem Compartilha também Daqui até Caruaru a gente vai gastar Mais ou menos Uns Uns 50 minutos Aproximadamente De 50 No máximo 55 minutos Pode ser menos tempo também Vai depender do movimento Na BR 104 A gente vai pegar ali Quando chegar em Pão de Açúcar Vai depender do movimento Que a gente vai pegar Principalmente quando estiver passando Lá por Toritama Geralmente quando está passando Ali por Toritama Sempre tem um Um certo movimento De carro Tem alguns Tem um sinal também lá Aí demora Um pouquinho Às vezes Mas quando passar em Toritama A gente vai pegar A BR duplicada De novo Até chegar em Caruaru Aí adianta mais um pouco Essa duplicação da BR 160 É essa que a gente está passando agora Ela se inicia lá no Santa Cruz Moda Center Aí ela vai até Pão de Açúcar Então aqui até Pão de Açúcar A gente não gasta nem 10 minutos É bem pertinho Então quando chegar em Pão de Açúcar Aí já Acaba no caso a BR 160 E aí a gente vai pegar a BR BR 104 Sentido Caruaru Bastante fogo no céu Bem carregado mais Está sem chuva Não sei se vai chover Durante o decorrer do dia Mas pelo menos agora É aqui nesse local Que eu estou passando Abriu até um olho de sol agora Para dar uma esquentada A gasolina aqui está R$ 5,87 O álcool R$ 5,59 Já o diesel R$ 7,19 Quem diria que o diesel Iria Iria passar o valor Da gasolina Está muito alto O preço do diesel Muito alto mesmo E outra coisa A maioria dos postos de gasolina Não são todos Mas a maioria não abaixou O valor do álcool não Não sei porquê A gasolina Eu pensava Abaixou o preço da gasolina Mas o álcool Aqui é por lá Que a gente encontra Algum posto Que está vendendo A R$ 4,99 R$ 4,95 A R$ 5,09 Mas a maioria O preço que está vendendo O álcool Principalmente ali Para o lado de Caruaru Aqui em Santa Cruz Eu não sei Muito Mas Para o lado de lá A maioria está vendendo Quase o valor da gasolina Agora se tiver Reajuste Hoje Na Petrobras A gasolina Vai aumentar Quando for no mesmo dia A gasolina Já está mais cara Aí eles pegam Aumenta também O valor do álcool É automático Aumentou a gasolina Aumentou o álcool Agora Foi reduzido O ICMS Aí Aí eu não sei Se essa redução Se conta O álcool Ou se era Somente a gasolina Porque se for Para os dois Aí o pessoal Está sendo injusto Porque abaixou No caso Só a gasolina E o álcool Alguns abaixou Um pouquinho Que não foi muito E outros Nem abaixou Continua o mesmo valor Agora se essa redução Do ICMS Eu não Cheguei a A ler Como é que foi Se Está vogando Somente para A gasolina Ou se é para a gasolina E o álcool Aí eu não sei Se vocês sabem Alguma informação Sobre isso aí Comente aí No canal aí Beleza Aqui onde estou passando É pão de açúcar É a placa aqui Pão de açúcar Aqui à direita Você entra Para o centro Aqui a gente Está chegando No final Da PS 160 Encerrou A duplicação Aqui agora Já é No caso A BR 104 A gente vai pegar Agora Está aqui Até Toritama A BR está Desse jeito Aqui Sendo que Vocês vão ver Aí em algumas partes Do vídeo Agora mesmo Do lado esquerdo Vocês estão vendo Que tem outra pista Ali na frente Está vindo o carro Do lado esquerdo Pronto Essa outra pista É a duplicação A continuação Da duplicação Da BR 104 Porque de Toritama Até Caruaru Ela está duplicada Está passando os carros Normal Na duplicação Já de Toritama Para cá Uma boa parte Ela está assim Com a pista pronta Mas não está liberado Não sei se é porque Está faltando Alguma sinalização Algum negócio Assim Sinalização Pintar Fazer as O que precisar Mas a questão Do asfalto Pelo menos Está pronto E já faz tempo Já E essa questão Da sinalização Por que não Já colocaram Já Porque esse trecho Que está pronto Não é que terminou A semana passada Nem há 15 dias Atrás Não Já tem mais de vez Já E está aí pronto Mas não está liberado Não sei se para colocar A placa Já era para ter colocado Já É muito mais simples De instalar Do que fazer A estrada É muito mais Trabalhoso Um Vamos lá. 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 Amém. 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 O ônibus bonito aí da Progresso. Vem de Petrolina para a cidade de Campinagrande. Vem de longe. Amém. Aqui do meu lado esquerdo fica o Parque das Feiras de Itoritama. Hoje está um sossego. Passar por aqui. Mas quando é no dia de feira. Isso aqui é bem movimentado. No trânsito. Os carros estão tudo parados aí. É uma agonia. Aqui quem for para Surubim. Pegar aqui a esquerda. Bem aqui. Você pega a esquerda e. Vai pegar a PE. Sentido vertentes. Vertentes. Santa Maria do Cambucá. Surubim. E outras cidades. E vai chegar no Recife também. E outras cidades. E vai chegar no Recife também. Aqui tem um semáforo. Aqui na BR. Na saída de Itoritama. Vou instalado esse semáforo aqui. Já devido a muitas batidas. Que já teve aqui nesse cruzamento. A gente já saiu da cidade de Itoritama. Aqui é a Vila Canaã. Essa Vila Canaã. Aqui ela faz parte de Caruaru já. Sendo que a cidade de Caruaru. Ainda vai levar uns 25 minutos. Para a gente chegar lá. Ela guarda como pantobinse. Ela faz parte de Caruaru. A gente vai ver os anos 90 minutos. A gente teria que ver aqui. Mas sabe que oзorчик é um dia tão tipo. Seis O Max Suriago. Teja. O Max Suriago, Então agora, Nesse trecho aqui Tem o pessoal que vende castanha Na roda aqui da BR E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Essa montanha aí na frente, aqui em Lages, ela é bem bonita, né? Ela é bem alta, bem alta mesmo. Aí na frente tem uma fiscalização eletrônica. Ela é gostada de 50. Tchau, tchau. 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 aterrassalto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já vista a cidade de Caruaru, lá na frente. Aqui a gente vê a cidade lá na frente, a noite também é muito bonito quando está sem chuva. A gente está chegando no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Jureti. Aqui. 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 Agora sim, a gente chegou na cidade de Caruaru, não pegamos chuva na estrada, mas que o tempo está prometendo ter chuva, porque está bem fechado, principalmente aqui, nessa região aqui de Caruaru, também no lado mesmo. Obrigado aí a todos vocês que têm acompanhado por mais uma viagem, dê um like aí no canal aí, lá no vídeo, beleza? E até a próxima, tchau!